Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você É algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhar pra beber Você é mais do que cem É mais do que cem É como eu sonhar pra beber Sou feliz E aí Agora Não, não vá Pra onde? Embora Que delícia Não, 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 não Chega É mais do que cem É mais do que cem É mais do que cem